Delano de volta no Shop Tour. É isso aí, a maior loja da América Latina com todos os lançamentos, com o menor preço do dólar. É a maior loja Delano da América Latina. A maior loja, todos os lançamentos você vai encontrar aqui. Todos os que você imagina que tem na Delano de cozinha, dormitório, banheiro, artes e serviços, mármore, granito, você encontra nesta loja aqui. Um exemplo de preço. Essa cozinha do jeito que você está vendo, sem os elétricos domésticos, sem a pedra de granito, seis parcelas de R$ 530. Seis parcelas? R$ 530. Se eu quiser o granito... É só vir aqui porque nós temos uma moraria própria e conseguimos que o melhor preço... Avenida Rebouças? R$ 2.492. E o telefone? R$ 3082-0606. Estacionamento? Para mais de 30 veículos. Tem que vir correndo. É isso aí, corre aqui. Delano.